Olá, galera! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí ao canal. Vamos embora para a nossa saga. Vamos embora, vamos lá, né? Bom, gente, após aí esse evento na Espanha, muita gente me perguntando qual o futuro de Intermetic Young. Eu já falei para vocês que as coisas ainda não são. Eu não vejo assim uma definição, né? Vejo aí no mar um pouco estável, né? Aí vocês perguntam, né? Se eles têm planos de encontro, né? Vamos ver. Aí tem gente que fala assim, quando que eles vão se encontrar, meu amor? Se você souber o dia, a data e o horário, você me avisa? Por quê? Eu não tenho como saber isso não, tá? Eu tenho como saber se eles planejam, né? Se conseguiram se encantar ou não, se planejam para frente, se vai demorar ou se não vai demorar. Agora, data, horário. Mas se eu soubesse, filha, eu ia contratar uma equipe, uma equipe para filmar isso, né? A drone e os caramba quatro. Porque se eu desse um furo desse de reportagem, eu estava rica. Eu ia vender para todas as revistas do mundo. Eu ia querer saber sobre isso. Eu estava rica, filha. Gostaria também de saber, né? É isso. Vamos lá, vamos ver. Quais são os planos agora para frente de Demetrius, Demetrius e Demetrius? Então, essa é a pergunta do nosso vídeo. Se você desejar uma consulta particular comigo, para aqueles, para saber da sua vida, mulher. Oxe, da minha que não é, né? Para saber da sua vida, para receber uma orientação, um direcionamento sobre dúvidas que você tem, sobre sua vida amorosa, sua vida profissional, escolhas a fazer, viajo ou não viajo, lhes devo me mudar, vai ser melhor se eu vou mudar, se eu não me mudar. Muita gente me pergunta coisas assim, né? Sobre amor, é campeã, né? Todo mundo quer saber sobre amor e tal, o que está para vir, né? Se você deseja uma consulta particular com as cartas para saber a orientação, me procura. Agora, se você é da turma que também gosta da astrologia e não tem o mapa natal, não conhece, né? Como é que é o seu mapa natal? Não sei, eu sei que eu sou do signo de leão. O resto não vai ser, então você não sabe nada, né? Porque eu, quem sabe, né? Você não é um signo solar, você é um mapa, né? E lá no seu mapa tem muitas coisas que você pode saber sobre você, que pode te ajudar a tomar decisões, né? A entender porque algumas coisas acontecem na sua vida, que não deram certo e que não vão dar certo se você insistir em alguns caminhos, tá? Então, o mapa natal é uma bússola, tá? Se você não tem e gostaria de conhecer, me procura, sim, eu faço um mapa astral. E também faço revolução solar, que é a previsão para um ano da sua vida, tá? Não importa a data, a gente sempre conta a data do último aniversário. Mas se a pessoa, por exemplo, fiz aniversário em... Ah, Elisa, eu já fiz aniversário lá em abril, então já está longe, né? Já passou para estudar, eu posso fazer, né? É esses últimos meses que faltam até abril de 2025 e mais de abril de 2025 a abril de 2016, né? Te dou a diferença no bônus dos meses que faltam chegar a abril e ainda te dou a previsão de 2025 para 2026. Então, não deixem de fazer revolução solar, porque ela é ótima, ali traz a maioria das tendências que podem acontecer através da astrologia na sua vida. E é muito boa, tá? Eu faço, eu tenho o hábito de fazer, dificilmente dá errado. Então, é isso, me procurem aí pelo WhatsApp, o número do meu WhatsApp está aí, né? No banner do meu canal, na página inicial tem o banner aí, Liz, não sei o quê, tem o endereçozinho do Instagram, né? Tem o celular também, me chama lá. Falando no Instagram, se você não me segue lá no Instagram, está esperando o quê? Vai lá, me segue lá, tem notícias, eu posto notícias. Tem um conteúdo mais diversificado, um pouco diferente de Tarô, tá? Eu coloco muita notícia sobre os artistas, coisas às vezes que eu nem trago para o canal, tá? E, enfim, lá a gente tem uma dinâmica um pouco diferente. Me segue também lá no Instagram, tá aí? CDL, underline Liz, CDL, underline Liz. Vamos lá, né? Vamos saber quais são os planos de Demetrius, Demi e Dianyaman. Eita, laiá, né? Quais são os planos de Demetrius, Demi e Dianyaman daqui para frente? Eles planejam um encontro? Vamos ver encontros, né? Vamos ver encontros. Vamos começar por baixo. Encontros, primeiro. Vamos ver. Eles planejam um encontro? Vou tirar diferente. Eles planejam um encontro. Sim, eles planejam um encontro, um carro, uma movimentação. O que atrapalha esse encontro? O que impede esse encontro? O que pode vir a impedir esse encontro? Cinco de Ouros, trabalho. Algo relacionado ao trabalho, à vida profissional, trazendo dificuldades para eles, tá? Quais são aí os caminhos, né? Que eles vão seguir. Passado. O caminho. E as realizações. Olha, gente, deixa eu somar os afanos maiores da 28, 8, 9, 10, 1. Não demora não, tá? O que tem atrapalhado, deixa eu ver aqui como é que vocês estão vendo, né? Porque às vezes eu acho que tá todo mundo vendo aí, eu vejo, depois olha ali na câmera, tá tudo torto, né? Isso acontece. Vou até botar assim, porque acho que assim vocês enxergam melhor, né? Eu fiz tipo uma cruz, a cruz, a tiragem cruz, né? Então, aqui, a carta central, eu perguntei. Vai haver encontro? Eles planejam encontros? Sim, um carro. O que pode impedir esse encontro? Nesse momento, as questões de trabalho, falta de tempo, algo assim, algo de ação da vida material, tá? O que no passado impedia esse encontro? Rainha de ouros, tá? Eu preciso nem explicar isso, né? Qual a intenção? Um, dois copas. Isso vai acontecer um, um, realizações, tá? Se nós tomarmos os arcanos maiores, só tem dois arcanos maiores aqui. Quais são? O carro e o um. O resto são arcanos menores, tá? Carro e o um. Então, se nós somarmos 21 com o 7, dá 28, não é? 28. Existe a cana 28? Vamos somar. 8 e 2, 10. Roda da fortuna. Roda da fortuna fala de coisas que giram rápido. Roda da fortuna, né? Diminuído aí, reduzindo, vai dar a carta do mago, porque, né? A roda da fortuna é carta 10, 1 mais 0 é 1. Então, a carta do mago. Bom, eu diria a vocês que de hoje a um mês, né? Esse encontro vai acontecer, tá? Poderia acontecer antes? Poderia. Mas tem algumas perdas, algumas dificuldades, alguns empecilhos aí para o encontro, tá? Então, sim, né? Quais são os planos deles? Eles planejam o encontro? Eles planejam algo, tá? Para se encontrar. Tá difícil? Tá, tá difícil. Mas isso sai. Então, o mago fala um mês, né? Mais ou menos de hoje a um mês isso pode vir a acontecer, tá bom? Então, nós estamos aí no final já... Onde é que dia? Já 25? Não sei se não. Já estamos no finalzinho de setembro. Então, até o final de outubro aí, né? Algo acontecerá, tá? Então, tá aí. Vamos seguir. É... Uma outra pergunta que me fizeram dentro desse contexto, né? Do que que eles planejam? Quais são os próximos passos que Jean e a mãe Demet preparam para a vida deles, né? Que eles pensam, né? Se eles pensam em morar em outro país. Por que que me perguntaram isso? Porque Demet... Demet Jan, ele vai... Ele expressou a vontade de ir morar e trabalhar na Espanha. Pode ser até que ele passe um pouco na Espanha, né? E a Demet de Valdivise mandava para a Espanha, né? Eu acho que o raciocínio não é tão irreal. Por quê? Porque eu acho que Itália para Demet Jan é complicado e Turquia também. Então, de repente, a Espanha seria uma boa saída, né? Vamos ver. Eles planejam? Isso é o que eu acho. Mas, às vezes, o que eu acho, né? O garoto está nem aí para o que eu acho. Vamos ver o que o universo traz sobre Demet e Asdemir e Jean, né? Se eles planejam sair, morar em outro país. Se existe esta conversa ou este pensamento entre Demet e Jean. A Carta da Torre. Vamos lá. A Carta do Louco. A Carta do Oito de Espadas. Olha, eu acho difícil, tá? Por quê? Aqui fala que para eles saírem para outro lugar, vão ter que fazer uma desconstrução da vida deles, né? Deixar para trás coisas que eu não sei se eles querem. Oito de Espadas. Talvez tenha um certo apego, uma certa dificuldade, né? De se ver em uma nova situação. Seria maravilhoso, tá? Mas eu vejo muito apego ainda. Talvez isso aqui seja mais do lado de Demet e Asdemir. Vamos lá. Seria muito bom. Olha a rainha de pausa, é a dificuldade, é a da Demet. Cavaleiro de paus, tá? Assim, seria muito bom para o relacionamento, como eu falei, porque evitaria muitos conflitos, né? Sempre de pausa aqui, né? Mas, é deixar, desconstruir a vida, eu vejo um apego maior da parte de Demet, né? Aqui, ó. Não conseguiria largar tudo, né? E seguir adiante aqui. Oito de Espadas. Tem muita coisa que amarra ela na atropia, tá? É isso que eu vejo, assim, ela poderia passear, sim, mas morar, largar uma vida lá, eu vejo dificuldade, tá? Então, não é uma coisa muito que se conversem, não. Talvez Demet não queira, tá? Ou se conversam, existe uma certa resistência emocional de Demet aí. Então, é isso aí, tá bom? Bom, a gente viu que eles planejam o encontro e tal, mas não vejo planos para morar em outro país. Da parte de Demet seria algo que ela não saberia desapegar ou não poderia desapegar nesse momento. Então, tá, e aí? Mas, o que que eles pretendem fazer da vida deles, né? Como é que vai ser aí? Explica essa história, o que que eles pensam? Como é que eles pensam em dar seguimento a essa relação tão complicada de se encontram um pouco, sabe? As condições para esse relacionamento prosperar, elas são bem pequenas, gente. Porque pensam, todo o conflito que já viveram e ainda por cima, poucos encontros. Eu sei, vamos ver, né? O que que o Tarou me responde aqui, tá? Três de espadas. Nove de espadas. Nove de espadas. Olha, por enquanto, eles têm bastante medo, tá? Tanto quanto a gente pensa, assim, né? Das dificuldades. E eles também pensam. Qual é a estratégia deles, né? Sai aqui já a estratégia. Para viver esse relacionamento. É manter, é escondido. É, assim, né? Papis aqui respondendo, junto com o rei de espadas. É manter-se fora dos holofotes, tá? Para evitar isso aqui. A gente não pode pagar a água da peça. Vocês me desculpem. Estou gripadíssima. Estou me afanhando, afanha, né? Vamos lá. Então, assim, para evitarem problemas, eles vão manter essas coisas aí escondidas. Encontros esporádicos e manter as coisas escondidas. Essa é a estratégia inicial, tá? Olha, olha a carta que está no fundo do baralho. Sete de ouro. O que significa isso? O resumo da obra. É que eles vão... A estratégia deles é manter tudo fora dos holofotes. Fingir-se de egípcio. Não temos nada. Não vamos tentar nada. Ter alguns encontros. Não muitos. Este é um grande problema. E esperar para ver a semente no que vai dar, tá? Na grande verdade, eu diria para vocês que o Jan e a mãe da Matias Demi, eles não têm um plano efetivo, né? É detalhado. Eles não sabem muito bem. Eles estão esperando as coisas, sabe? Jogando a semente, regando, fazendo o máximo que podem, sem muitas estratégias, além da de esconder por um plano, tá? É o que me sai aqui, gente. Vamos esperar para ver, né? Esse esperar aqui dos sete de ouro, ele é um esperar com dúvidas, né? Porque você lança a sua semente, mas você não sabe muito bem se os frutos serão bons, né? Você está ali esperando, né? Na expectativa, tá? Então, assim, eu posso dizer para vocês que nem eles têm tanta certeza do que você, tá? Não tem. Então, vamos lá, vamos recapitular. Jan e a mãe Demi, eles estão pretendendo ter encontros? Sim, estão pretendendo, mas as questões de trabalho atrapalham bastante. E de hoje a um mês, alguma coisa deve fazer, aí eles se veem, tá? Os encontros serão frequentes? Não vejo. Eles até querem, mas vejo muita dificuldade. Eles têm um plano de morar em algum outro lugar? Pode até passar pela cabeça deles, mas Demi, não sei. Esse Demi vai conseguir desapegar. Largar tudo, abrir mão de tudo e morar em outro lugar. Muito mais Demi do que o Jogando, tá? Então, não é uma coisa que eles cogitem tanto por enquanto, né? Então, quais são os planos deles, né, Liz? A estratégia deles, a única estratégia nesse momento é vamos nos encontrando, vamos conversando, vamos ver aí o que vai dar. Vamos lançar a semente e vamos regar a semente. Vamos fazer a nossa parte. E a gente vê para frente, a gente vai resolvendo para frente. Como é que vai ser? Então, eles não têm um plano efetivo, né? Não têm um plano, assim, detalhado. Nem eles sabem muito bem como é que vai ser a coisa, tá, gente? Então, que fique claro tudo isso aqui. Bom, vamos lá. O que mais o Tarô pode nos trazer sobre Demi do Exdemi? Sobre os passos daqui para frente de Demi do Exdemi, né? O Jem é lá. O Jem é lá. Temos. 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 Olha, gente. Gente, eu vou ser sincera pra vocês, tá? É uma situação muito difícil, tá? Esse relacionamento. Eles se gostam, né? Eles vão, aqui a tentativa e a papisa. Sei que vocês que não estudam o tarô, vocês sempre acham, vocês fixam a carta numa determinada situação. Então, papisa já acha que é outra mulher. Rai já acha que é outra mulher. Não necessariamente depende da pergunta e do contexto, tá? Aqui eu perguntei, quais são os plenários? O que vai ser? Eles vão continuar com as tentativas em off, tá? Os encontros, nove de copas, as estrelas, tá? Aqui, o amor, o sentimento, as coisas acontecendo com calma, com paciência, sem pressa. Eles não estão com pressa de atropelar nada não, tá, gente? Porém, aqui me diz assim, me dá uma advertência, tá? Cavaleiro de ouros, a torre. Aqui me diz da dificuldade, talvez de ambos, a médio e longo prazo, manterem o foco nesse relacionamento. A morte, ou seja, o que pode separá-los? É no meio desse caminho que eles não têm tantos, tantas regras, tantos planos, né? A gente vai ficar junto, vamos alugar um apartamento lá na Espanha, lá em Madrid, né? E você vai gravar, vai trabalhar lá em Madrid, eu também vou terminar umas coisas aqui. Sabe, eles não têm isso, porque eles querem deixar as coisas irem naturalmente, fluirinho naturalmente. O problema é, no meio do caminho, eles perderem o foco, porque o cavaleiro é aquele que não desiste dos seus planos, tá? Aqui é eles perderem o foco, tá bom? Então, eu vou ser sincera, a gente tem que ser sincera com vocês, né? Eles estão tentando? Estão, mas se eles vão conseguir ou não, existe o que eu falei, e aí, numa abertura eu falei, esse barquinho ainda vai, ainda está num mar revolto. Vamos torcer para as energias ajudarem, tá? Vamos lá. Olha lá, ó. Ainda existe muita coisa que pode vir atrapalhar. Fofocas, intrigas, né? Desconfianças. Olha lá, o relacionamento, a realização. Olha lá, o rompimento. Olha lá, a mulherada. O que pode a conquista no porte? O que pode azarar tudo aí no meio do caminho? As intrigas, as fofocas, a mídia, tá? A mulherada, a mídia dizendo que já tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem o outro, né? As incertezas. Para vencer, eles têm propósito de casar? Eles têm, gente. Olha aqui, tá? Ó, a realização. Mas aqui, se eles não, sabe? Se não botar a cabeça, se deixar influenciar, pode haver um rompimento. Então, aqui, a conquista fala de manter firme, tá? Daqui pra frente, o que vai determinar Jan e Demet é manter firme o foco, né? Tipo, ninguém largar a mão de ninguém. Eu vi aqui. Política. Ninguém largar a mão de ninguém, tá? Pode acontecer o que for. Não vamos largar a mão. Vamos tirar a linha pra história e depois a gente vê, tá? É bem isso. Se eles não largarem a mão, as coisas podem caminhar melhores, tá? Até que se haja uma definição maior. Então, resumindo, eu não vejo que der match e Jan, quais são os próximos passos desse relacionamento? O que eles estão programando pra esse relacionamento? Gente, eles não programaram ainda muita coisa. A única programação que tem, ninguém pode saber sobre isso. É tudo muito, a estratégia é tudo muito em oculto, tá? Vamos deixar a coisa desenrolar, ver, frutificar e a gente vai se organizando. Eles querem assim. Tudo deixando as energias fluírem naturalmente, tá? Qual o problema dessa estratégia dos dois? É eles perderem o foco. Por causa de quê? Por causa de fofoca, de intriga, de confusão, tá? Então, tá aí, gente. Tá? Esse é o até aqui onde eu posso ir antes da cor. O que eles vão fazer da vida deles, aí, minha irmã, é com eles, né? Então, até aqui, o tarô pode falar. Ah, ele está pra ter encontro? Tá. De hoje a 30 dias, no máximo, alguma coisa acontecerá, tá? Ou um encontro, ou um novo encontro. Pra você até que já tenha tido um encontro aí nesses últimos dias, tá? Pra você até perguntar. Vamos lá. Só pra gente não, né? Pra gente deixar até aqui como é que está a situação de debate e Jan, tá? Vamos ver se eles se viram esses dias. Vamos ver nos últimos cinco anos. Jan teve lá em Madrid, né? Antes de ir em Madrid, Jan se encontrou com o debate. Antes dele ir pra Madrid, ele se encontrou com o debate antes de mim. Vamos ver. Acho que é bom a gente, né? Colocar bem isso. Vamos ver se ele se encontrou com a debate. Antes de ir pra Madrid. Hum, acho que tem cartas de espadas. Não, gente, não. Já fala-se aqui seis de espadas, né? Pode ser que a gente estivesse viajando ou distante ou não deu, tá? Antes de ir em Madrid, eu não vejo o que ele se encontrou. Depois de Madrid, esses últimos dois dias aí, né? Ele foi embora de Madrid no domingo. Ele se encontrou, se contem hoje, com o Demet. Pulou. De novo a rainha de espada. Nossa, não acho impossível não, tá? Alguém quis aí, tá? Se eles não se viram, é... Ou se se concretizou, peraí. Se se concretizou isso também? Três de pausa. Olha, gente, pode ser que até eles ainda se encontrem aí, tá? É, não tá impossível não. Agora, depois de Madrid, tá? Antes de Madrid, não vi, não. Mas agora, depois de Madrid, sim. O louco, três de pausa. Tá bom? Então, eles estão pra se ver, sim. Tá? Encontros aí, sim. Não muitos, mas terão, tá? E agora, o resto que eu falei pra vocês é aquilo, né? Navegam no mar das ICDs. É como se eles estivessem vivendo um dia de cada vez, tá? Esse é o plano deles. É, a gente precisa manter isso em oculto. Isso é fato. Mas o que a gente vai fazer? Um dia de cada vez, tá bom? Então, tá aí. Então, não vamos surtar que já existe um plano A, B, né? Não existe, não, gente. Eles vão ver como é que vai ser o andar da carruagem, tá bom? Então, é isso. Então, aqui a gente fez um resumo de como, os últimos dias, como é que estão e como é que eles pretendem seguir, tá? Então, a gente vai acompanhando. Beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.